Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Denise Carvalho. Eu estou aqui representando a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário. Mais especificamente, eu trabalho no GPGASP, que é o Grupo de Planejamento e Gestão de Atenção à Saúde à População Prisional. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a vacinação Influenza 2016, que vai acontecer na Secretaria, na SAP, e serão vacinados todos os privados de liberdade, os funcionários, tanto nas coordenadorias regionais e nas sedes. Aqui ao meu lado eu gostaria de apresentar a doutora Helena Sato. Ela é diretora de imunizações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e há muitos anos já vem colaborando conosco nessa tarefa da vacinação, que é bastante trabalhosa, graças a Deus. E temos aqui, temos tido bons resultados, que eu quero aqui falar com vocês até, de uns números de 2015. No ano passado, nós tivemos aproximadamente 64,5% de reeducandos vacinados, servidores chegamos a 53%. Nas regiões, região metropolitana tivemos 61%, Corevale 61%, Central 74%, Noroeste 61%, quase 62%, Oeste 62% também e os hospitais psiquiátricos 90%, quase 91% de vacinados. Nós temos a expectativa desse ano, vacinarmos mais, abrangermos mais e contamos sempre com a colaboração de todos, os funcionários da saúde que sempre nos apoiam com o seu trabalho. E antes de passar a palavra para a doutora Helena, essa é uma aula gravada, nós teremos o grupo, a diretoria do grupo de planejamento e gestão, o GPGASP, nós enviaremos um e-mail para as diretorias de todas as unidades, orientando como que vocês vão fazer para mandar as perguntas para a gente. Provavelmente enviaremos um link no Google Docs, vocês já estão acostumados, e enviaremos as perguntas e nós orientaremos como depois vocês vão acessar as respostas, para tirarem todas as dúvidas, não haver nenhum tipo de dúvida aí para vocês durante agora essa nossa época agora de vacinação. Então eu vou passar agora a palavra para a doutora Helena, muito obrigada por estar aqui conosco, que vai fazer para a gente uma aula expositiva sobre o assunto. Obrigada, doutora Helena. Ok, obrigada, obrigada pelo convite. Então eu queria só ressaltar que nós então vamos dar início à nossa 18ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Vírus e Influência. Antes de falarmos especificamente da vacina e das recomendações técnicas da sua aplicação, é muito importante esclarecermos, como tem saído muito na mídia e muito divulgado, o que está acontecendo com o vírus e influência. Por que está ocorrendo, quais os motivos e as possíveis explicações da antecipação da circulação do vírus e influência? Então, traduzindo essa questão, de um modo geral, iniciamos as nossas ações de vacinação sempre e quando, antes do inverno, então final do outono, começo antes do inverno, ou seja, iniciamos as nossas ações de vacinação final de abril, maio, para que quando chegássemos em junho, essas pessoas, os grupos de risco já estivessem adequadamente imunizados. No entanto, fomos pegos de surpresa. Sempre colocamos que o vírus e influência é um vírus imprevisível. Então, o que ocorreu? O que vem acontecendo? Nós estamos tendo um predomínio do vírus e influência, neste momento, no estado de São Paulo, é a circulação do nosso conhecido H1N1, o nome completo, cepa pós-pandêmica. Ou seja, é o mesmo vírus que circulou em 2009, que foi numa pandemia. Não estamos em pandemia, isso é muito importante deixarmos claro. Mas o que ocorreu não só no estado de São Paulo, tem se observado agora em outros estados do sul e sudeste, que é a antecipação da circulação do vírus e influência. Considerando-se essa antecipação do vírus e influência, aqui no estado de São Paulo, nós antecipamos também as ações de vacinação, que estava combinado para iniciar no dia 30 de abril, iniciamos então a antecipação em algumas regiões da vacina contra o vírus e influência. Agora, o que é muito importante deixarmos claro, não há necessidade de pânico, não há necessidade de uma correria aos postos de vacinação. Todas as medidas estão sendo tomadas e as ações de vacinação, que é muito importante deixarmos claro, que quando a gente vê na televisão, filas, impostos... E está acontecendo, no fim de semana mesmo, eu passei na frente de uma particular, fila enorme, todo mundo correndo. Uma fila grande aí nas clínicas privadas. Então, primeira questão, não há necessidade de correria. Segundo, antes de falarmos em específico da vacinação, em nenhum lugar do mundo se vacina a população inteira. Não é esse o objetivo da vacinação. O grande benefício da vacina e influência é evitar complicações. Ou seja, por que que então nós vacinamos os chamados grupos prioritários? Então, vacinamos quem? Crianças entre seis meses a menores de cinco anos de idade, grávidas em qualquer momento da gestação, as puérperas, que são aquelas mulheres que acabaram de ganhar o seu filho dentro das 45 dias após o nascimento, vacinamos as pessoas com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de alguma comorbidade, que, traduzindo, são aquelas pessoas que têm diabetes, são renais crônicos, os asmáticos. Vacinamos, sim, é importante deixarmos claro que vacinamos os trabalhadores da saúde, porque são aqueles que estão na linha de frente do atendimento dessas pessoas com influência. E também são vacinados os reclusos, as pessoas privadas de liberdade e os seus funcionários. Então, com esta fala, primeiro eu quero só dizer, não há necessidade de pânico, não há necessidade de correria às clínicas privadas, porque as ações de vacinação vão ser voltadas para quem? Para aqueles que precisam mais. Traduzindo, o que é isso? Esses grupos prioritários já está demonstrado que uma vez se infectando pelo vírus e influência, eles poderão ter o maior risco de evoluírem com complicações. Que complicações? Pneumonia e, com isso, internação hospitalar. Então, por isso, o foco é a vacinação dos grupos prioritários. Falando disso, dando um contexto da atual situação epidemiológica, vamos falar aqui um pouquinho, então, da vacina que utilizamos. A vacina que utilizamos, primeiro, é uma vacina morta, inativada, constituída de três vírus. Um, o H1N1, certo? Já o nosso, está nessa composição, o nosso já velho e conhecido H1N1, cepa pós-pandêmica, ele faz parte da vacina, na composição dessa vacina, desde 2010, quando ocorreu a epidemia em 2009, em 2010 já iniciamos a vacinação. Então, temos em toda vacina, uma vacina trivalente que tem a presença do vírus H1N1, um tipo do H3N2 e um tipo do vírus B. Então, utilizamos na rede pública uma vacina trivalente. Quero aproveitar ao falar de uma vacina trivalente, porque hoje muitas pessoas nos perguntam, e o que é essa vacina tetravalente disponível nas clínicas privadas? A diferença de uma trivalente para uma tetravalente é que na tetravalente, ao invés da sua composição de termos apenas um tipo do B, temos dois tipos do vírus B. Isso vai fazer falta? Isso faz falta para as nossas ações de vacinação? Não vai estar fazendo falta nisso, não está fazendo falta. Por quê? A própria Organização Mundial da Saúde recomenda a utilização da vacina trivalente. E como é que é feita essa vacinação com a vacina trivalente? Como é que se define a composição dessa vacina? Porque ela muda todo ano. E por que ela muda? A depender, existe todo um sistema de vigilância, todo um sistema de vigilância epidemiológica e laboratorial que avalia a circulação dos principais vírus que circulam no hemisfério sul. Então, baseando-se na circulação dos principais vírus, que essa vacina chega a ser essa composição de uma vacina trivalente. E doutora, este ano é a mesma vacina do ano passado, de 2015? Essa pergunta é muito importante. A única, então, voltando, então, temos uma vacina trivalente. A única, o que é de igual da vacina do ano passado para este ano é o H1N1. Então, se mantém, que é o que a mídia tem divulgado, que tem acontecido, principalmente, acho que na região oeste de São Paulo, que tem aparecido alguns casos. Isso. Então, exatamente, aquela região lá, na região de São José do Rio Preto, basicamente, onde lá também antecipamos as ações de vacinação. Mas essa pergunta é muito importante, porque as pessoas também estão muito informadas. Então, vamos deixar claro. A vacina do ano passado, a cepa 2015, que utilizamos no ano passado, o que ela tem de comum com a vacina que nós vamos usar nesta campanha de 2016? É o H1N1, que é o mesmo produto, que é o mesmo vírus, que está na composição da vacina desde 2010. No entanto, o H3N2 e o B são diferentes. E esse é um dos motivos do porquê toda campanha de vacinação, a gente sempre fala, tem que tomar vacina de novo. Por quê? Todo ano. Todo ano, essa vacina tem que ser aplicada novamente. E a vacina contra o vírus e influência, a recomendação é que ela seja aplicada todo ano por dois motivos. Um, que a duração da proteção dessa vacina não é para o resto da vida. Diferente de uma vacina contra hepatite B, por exemplo, quem toma esquema completo está protegido para o resto da vida. A vacina contra a gripe ou contra a influência, não. Ela tem a duração, em média, a duração da proteção é em torno de seis a oito meses. E sim, em algumas situações, até um ano. Então, ela não dura para o resto da vida. Então, por isso que fazemos uma vacinação anual. E segundo, a segunda questão, é que a vacina de um ano para o outro pode mudar a depender da circulação e a depender dos tipos de vírus que circulam, então, no nosso meio. Então, esta informação é muito clara, porque as pessoas vêm nos perguntar, a campanha que nós vamos realizar agora em 2016, não vamos usar a vacina do ano passado? Não, não vamos usar a vacina do ano passado. Já vamos, né, a vacinação que será realizada na SAP será com a utilização da vacina do ano dessa campanha de 2016. Que é a mais adequada para o clima de agora, né, para os vírus que estão circulando. Isso, que ela vai estar, então, feita sob medida para os principais vírus que estão circulando agora no hemisfério sul. Tá bom? Então, aí, voltando um pouco em relação à vacina. Então, primeiro, então, é uma vacina trivalente. Cada um dos vírus são apenas fragmentos do vírus, ou seja, é uma vacina morte inativada. Sabendo-se desse conceito, então, vamos aproveitando isso e explicar o quê? Se é uma vacina morte inativada, pacientes imunodeprimidos poderão ser vacinados? Poderão. Não há contraindicação. Então, pessoas que estão fazendo quimioterapia, usando corticórdia em altas doses, ou que fizeram um transplante de medula, algum transplante de órgão, poderão ser vacinados? Sim, porque é uma vacina morte inativada. Mas, doutora, mas existe alguma indicação, contraindicação, quando a pessoa está gripada a tomar a vacina? Eu já ouvi alguém dizer sobre isso. Sempre tem várias questões, né? Ah, eu estou gripada, posso tomar vacina? Então, vou aproveitar essa pergunta para explicar um outro conceito antes de falar se está gripado, pode tomar a vacina. Primeiro, existe... Quem causa a gripe é o vírus influenza. Então, a influenza ou a gripe, como todo mundo conhece, é causada pelo vírus influenza. Agora, o resfriado é diferente. Quem causa o resfriado é um rinovírus. Então, a gente encontra pessoas que falam, ah, eu estou gripado, posso tomar vacina? Nem sempre o que ele fala de gripado significa influenza. Muitas vezes pode ser um resfriado. E, clinicamente, qual a diferença? Então, resfriado e gripe, os vírus são diferentes. E, clinicamente, qual a diferença? Quem tem filho sabe dessa situação. Ainda mais quando eles vão no médico, no pediatra, o pediatra fala, ah, o seu filho está com uma virose. Então, explicar que o resfriado é um quadro mais leve, que pode ter o quê? Uma coriza nasal, uma tosse. E, em algumas situações, pode ter febre. Gripe, não. Ou a influência é diferente. É um quadro que a febre tem um início abrupto. A gente sempre costuma dizer, o pessoal estava bem durante o dia e, de repente, à noite, tem febre alta. E vários picos de febre alta. Acompanhado de tosse, o adulto, os adultos têm, relata, uma dor no corpo importante, uma mialgia importante. E os casos que requerem um cuidado maior e que requerem uma adequada avaliação clínica são aquelas pessoas que começam a apresentar desconforto respiratório ou falta de ar. Então, aproveitando esta fala, então, mais uma vez, quero reafirmar. O primeiro, essa vacina, ela vai proteger contra a influência, que é diferente de resfriado. O resfriado, quem causa, é o reinovírus. Segundo, o grande benefício dessa vacina é para evitar complicações. Então, por isso que essa vacina é voltada para quem? Nas nossas campanhas, voltadas para os grupos de risco, os grupos prioritários. Porque uma vez se infectando pelo vírus influenza, o risco de evoluírem com complicações é maior. Então, vamos lá. Então, primeiro, não é gotinha, certo? Porque tem toda vez, sempre tem alguém que pergunta se é gotinha, não é gotinha. É uma vacina injetável pela via intramuscular. A dose é de meio ml e, mais uma vez, só reforçado. Como é um imuno biológico, né? Um produto biológico, só relembrando. Então, essas vacinas, elas têm que ser conservadas em geladeira na temperatura de 2 a 8 graus. E um outro detalhe importante. Essas vacinas não podem, não poderão ser congeladas, porque uma vez ficarem congeladas, elas não vão desencadear o efeito desejado. Essa é uma questão importante que eu queria deixar claro. Outra questão que eu queria também esclarecer é que nós já falamos, então, que quem tomou ano passado vai tomar de novo, né? Então, é uma vacina que é anual por dois motivos. A composição de um ano para o outro pode mudar. E o segundo, a duração da proteção não é maior do que 6 a 8 meses após a aplicação da vacina. E uma outra questão. Sempre temos algumas pessoas, apesar dessa ser a nossa 18ª campanha nacional de vacinação, ainda temos pessoas que deixam de tomar vacina por medo da reação. Fala, ah, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Então, de novo, gripe e resfriado são situações diferentes. Segundo, a vacina, ela é composta apenas de fragmentos do vírus, influência, que não tem capacidade nenhuma de desencadear doença. E muito menos reações ou manifestações clínicas mais graves. O que a pessoa, após a vacina, poderá apresentar? Dor no local da aplicação, porque é uma vacina injetável, e não mais do que 10% das pessoas vacinadas poderão apresentar, nas primeiras 12 a 48 horas após a aplicação da vacina, poderão apresentar uma febre, que de um modo geral não é uma febre alta, e algumas pessoas poderão sim ter uma dor no corpo. Mas são quadros autolimitados e com uma excelente resolução. Um outro detalhe, então, que eu queria só deixar claro, que então não precisamos ter medo da vacina ou deixar de vacinar por medo da reação. Então, a vacina não tem capacidade nenhuma de desencadear eventos adversos graves. Segundo, qual é a única contraindicação para essa vacina? A vacina influenza, ela é produzida em ovos embrionados de galinha. Então, a única contraindicação são para aquelas pessoas que após ingestão de ovo, ou algum alimento que contenha ovo, tiveram uma reação alérgica grave. Então, o que é uma reação alérgica grave? É aquela pessoa que após ingestão de ovo, ou algum alimento que tenha ovo, nas primeiras duas horas apresentaram uma urticária, aquelas placas avermelhadas, nas primeiras duas horas após ingestão deste produto, acompanhado de boca inchada, olhos inchados e chega a ter até falta de ar. É uma situação rara, né, após ingestão de ovo, mas considerando que o ovo, né, os ovos embrionados aí passam aí na produção da vacina, essa é a única contraindicação para tomar a vacina contra o vírus influenza. Então, eu creio, né, Denise, eu creio que eu já passei aqui os principais itens, mas... Doutora, eu tenho... gostaria só que você dissesse, assim, para os centros de ressocialização da SAP que não possuem equipe de saúde, como que eles devem proceder para vacinação? Tá, então, essa pergunta é muito importante no que diz respeito à operação dessas ações, né, que já são realizadas há alguns anos. Sabemos, sim, que alguns locais, né, então, aquele... nos centros de ressocialização, né, que não tem, então, uma equipe de saúde específica para as ações de vacinação, que vamos manter o mesmo procedimento. Esses locais entram em contato com a equipe de saúde local do seu município para combinar, né, o melhor momento e agendar, então, o melhor horário, o melhor momento, o período de vacinação. Então, quero reafirmar que vamos manter, então, as mesmas estratégias já realizadas em anos anteriores, então, para os centros de ressocialização ou até para aqueles locais que não têm, porventura, algum... a equipe de saúde específica para essa ação. Doutora Helena, as documentações, notas técnicas, orientações, a senhora vai passar para a gente, né, em breve, e nós repassaremos a todas as unidades. E eu gostaria de lembrar, inclusive, importante, que os profissionais de saúde das unidades mantenham o link atualizado, tanto as documentações que vão ter da Secretaria da Saúde sobre a vacinação nas unidades, e o Google Docs, que a gente costuma também a fazer o controle, sejam alimentados devidamente os dois, nós precisamos dos dois números, né, para ter, para informar depois, para a informação. E também aproveito para avisar que nós confeccionamos cartazes para ajudar na divulgação, né, e em breve também estarão disponibilizados a vocês. Doutora Helena, mais alguma colocação? Então, eu só quero, então, só reafirmar... Por favor. ...que você já colocou, Denise. Então, o que nós vamos estar encaminhando, né, para a coordenação de saúde, documento técnico, com todas as orientações em relação à aplicação da vacina, a sua composição, a conservação, e também vamos encaminhar as orientações para a anotação adequada de cada dose. Isso, porque isso é muito importante, né, para termos uma avaliação aí das coberturas vacinais. E tenho certeza que neste ano de 2016, nós vamos sair desse patamar de 60%. Então, esperamos, queremos... ...que a gente possa aí, né, na... Lembrando que é uma oferta, né, na verdade, vai no convencimento, né? Isso, né, e que a nossa cobertura possa ser, né, possa ser melhor, com certeza. Será, assim será. Doutora Helena, muito obrigada pela sua presença, pela sua colaboração de sempre. Agradeço a todos os ouvintes, né, e até a próxima. Então, muito obrigada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto